De tanto verdinho que eu fumei Meu mundo todo ficou Verde da cor da folha Venenosa erva O mar pra tu ver até onde a brisa te leva Verde da cor da folha Venenosa erva O mar pra tu ver até onde a brisa te leva Verde é os olhos daquela menina morena que me deixou E as águas do rio Tietê que de tanto louco ficou Mário Brás pode ser da vermelho mas o Luíde é Eu vi a Iana espancando o Chris Brown e o Zema Thomas ficou Verde da noite eu vi o arco-íris e ele era todo Verde Confesso que ainda não vi nem doente mas vi os esmorfes Verde Parecia até um epolha de uma Rousseff com cabelo Verde Se você não sabe então fique sabendo que o incrível Hulk caga Verde 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 De tanto verdinho que eu fumei Meu mundo todo ficou Verde da cor da folha Venenosa erva O mar pra tu ver até onde a brisa te leva Verde da cor da folha Venenosa erva, o mar pra tu ver até onde a brisa te leva My name é M.C. Ocho, ousado desde privete E na escola do fã, meu professor é o da leste Por isso vou dar-lhe um papo, nego vê se não se esquece Que quem não usa colírio tem que usar Juliette Agora eu tô sem vergonha, casei com duas gatonas Uma se chama Maria, a outra Maria Juana Eu sei que as tuas me amam, só que é só inveja por cama Junta a loucura com prazer pra tu ver Que brisa morta, na boa te olha o style Ouro dezoito quilato, odiado das princesas E com a mente suave, procure se adiantar Antes de estar no recalque Mas eu prefiro o mundo verde do que o mundo de maldade Verde da cor, verde da cor, verde da cor da folha Venenosa erva, fuma pra tu ver até onde a brisa te leva Verde da cor, verde da cor da folha Venenosa erva, fuma pra tu ver até onde a brisa te leva Esse é o barco do Daleste Acesse já que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Original Interатив Pl truck Nikola Sennhe Milan In Nova